científico, cultural, econômico do nosso estado e do nosso país. A Unifor também se destaca pela sua produção científica, com 17 programas de mestrado e doutorado, reconhecido com nota 5 pela CAPES, e mais de 230 laboratórios para pesquisa e práticas dos estudantes. Hoje, ao olharmos para o passado, celebramos não apenas as realizações da Unifor, mas também o espírito resiliente daqueles que se dedicaram suas vidas à educação. Este é o momento para expressar gratidão aos professores, colaboradores, e, é claro, aos diretores e estudantes, que são a verdadeira força motriz dessa instituição. Aproveito e expresso minha gratidão pessoal a essa instituição, já que sou uma ex-aluna Unifor. Precisamos aqui destacar a força e a união da família Queiroz, que conseguiu dar continuidade em um legado tão distinto como o senhor Edson Queiroz deixou, Dona Iolanda. Com sua elegância e competência, foi fundamental na construção desse patrimônio imaterial que a Unifor representa. Aos cearense, seus filhos, Lenice, Renata e Paulo, junto aos irmãos já falecidos, Ayrton, Mayra, Edson Filho, formaram a base necessária para que o Grupo Edson Queiroz seguisse firme e forte na geração de emprego e renda para os cearenses e também, por que não dizer, os brasileiros. Agradecer a todos que fazem parte dessa trajetória de sucesso e que continuam acreditando e apoiando o nosso projeto educacional. Queremos também renovar o nosso compromisso de seguir em frente com a mesma visão, missão e valores que norteiam a nossa fundação e que nos motivam a buscar sempre a excelência e a inovação. Que os próximos 50 anos sejam por um compromisso contínuo com os princípios que norteiam a Unifor desta sua fundação. Que essa universidade continue a ser um farol, inspirando e capacitando gerações futuras e alcançarem novas alturas. Nesse jubileu de ouro, prestamos homenagem a Edson Queiroz, que eu gostaria de pedir uma salva de palmas. A dona Yolanda Queiroz, também uma salva de palmas. E a todos os que contribuíram para transformar a Unifor em uma instituição de ensino exemplar.